A motocicleta foi apreendida na noite de ontem, após uma ação da Rotam do 8º Batalhão de Polícia Militar em Paranavaí. Ao ver a viatura, o motociclista tentou fugir da abordagem dos policiais, porém, acabou caindo com a moto e foi preso pelos PMs. O motociclista e a motocicleta foram encaminhados até a sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Contra ele, havia em aberto um mandado por roubo. E de acordo com informações da Polícia Militar, a suspeita é de que ele estaria utilizando a motocicleta prendida para realizar diversos outros roubos na cidade. Exatamente, nós tivemos um grande trabalho ontem, uma operação policial militar, onde Deus se cumprimenta, fiel cumprimento a esse mandado de prisão. Esse cidadão, que é o Adriano Evangelista, ele é o vulgo fumaça, que é conhecido aqui na cidade, ele já estava sendo alvo de operações da Polícia Militar, operações da Polícia Civil, relativos a roubos da cidade. Ele é acusado de outros roubos da cidade, inclusive utilizando uma motocicleta de cor vermelha. Então, o pessoal nosso, o pessoal da Civil, acabaram sempre visualizando, monitorando a residência dele, juntamente com essa motocicleta. E na oportunidade de onde, através dessa operação policial que estava sendo feita ontem, em vários municípios aqui da região, logrou-se êxito de visualizar o indivíduo nessa motocicleta. Quando ele viu realmente ali a tentativa de abordagem dos policiais da ROTAM, ele acabou fugindo por várias ruas ali, e houve realmente o acompanhamento tático aí da situação. Inclusive, até ele se perdeu, acabou caindo aí na rua, acabou sendo levado, inclusive, antes para o hospital, e depois conduzido para a delegacia de Polícia Civil. Então, destacar que esse indivíduo, o Adriano Evangelista, ele já praticava, inclusive, ele estava juntamente com aquele cidadão que foi pego também com o roubo da caminhonete, na semana passada. Então, é uma dupla aí que estava fazendo, inclusive, assaltos na cidade. Então, foi um trabalho realizado ontem pela Polícia Militar, juntamente também, em conjunto com a Polícia Civil, que já estava trabalhando nesse caso também. Mais uma vez, a importância do trabalho em conjunto das polícias, né? Logrando êxito aí e apreendendo esse cidadão. Exato, né? Então, foi uma ânsia da população, e principalmente cobra muito, principalmente as situações de roubo, de assalto, que realmente acabam denigrindo muito, acabam ferindo moralmente muito as pessoas, né? Porque, muitas vezes, o indivíduo age com violência, uso de arma de fogo, com ameaça, inclusive. Então, sempre é bom a gente estar empenhado nessa situação e conseguir prender esse tipo de elemento. Então, o Adriano Evangelista, o vulgo fumaça, foi pego e abordado e conduzido à delegacia, onde vai cumprir essa pena. Inclusive, já, Polícia Civil, o delegado, né? Está fazendo essas tratativas, realmente, para que ele seja, realmente, aí, condenado nesses roubos aí que aconteceram aí nas últimas semanas aqui na cidade de Parnavaí.